O presidiário Francisco Carlos Borges foi morto a tiros. A vítima tinha 35 anos e, de acordo com a polícia, ele tinha recebido indulto para o Dia das Mães. O homicídio aconteceu aqui, no bairro Belo Norte, nesta residência. Este homicídio é o quarto registrado este ano. De acordo com populares, dois homens chegaram em uma motocicleta, efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local. Era uma pessoa que estava presa em Teresina e foi liberada em virtude de um indulto, a passar com a família, e foi surpreendido no bairro Belo Norte, na residência, por dois indivíduos não identificados ainda, em uma motocicleta, usando capacete, um deles armado com duas armas de fogo. Francisco Carlos foi preso em dezembro de 2014, durante a Operação Pôr do Sol. Segundo a polícia, ele era chefe do tráfico de drogas, no bairro Morada do Sol. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime. Efetuaram vários disparos contra ele, que veio a óbito no local. A partir daí, foram empreendidas diligências para localizar e tentar prender os acusados, mas até agora, sem êxito.